Olá, voltamos com outras informações do Executivo Federal. Esta manhã, durante a apresentação do balanço da Operação Carnaval 2016, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que não faltarão recursos para as polícias federais. As informações com a repórter Paola De Horte. A entrevista coletiva aconteceu no Centro Nacional de Comando e Controle, que fica no complexo da sede da Polícia Rodoviária Federal. Segundo os dados anunciados pelo ministro, houve uma redução de 55% no número absoluto de acidentes graves no Carnaval deste ano com relação ao ano passado. O número caiu de 413 em 2015 para 185 em 2016. Se for levado em conta, o aumento da frota de carros no país, a queda foi ainda maior, de 58%. O número de mortes também caiu 9%. O ministro também destacou que não vão faltar recursos para as polícias. Ele anunciou que, em breve, a PRF vai contar com vários novos agentes. Nós continuaremos lutando no Ministério da Justiça para que tenhamos, sim, as melhores verbas orçamentárias possíveis para as nossas polícias, para que as nossas estruturas administrativas não tenham nenhuma perda. Por exemplo, nós estamos fazendo uma proposta de redução dos cargos de confiança do Ministério da Justiça em aproximadamente 10%, não é isso, Marivaldo? Inclusive, confusões de secretarias, mas as nossas polícias têm tido um tratamento diferenciado nesta questão, justamente para que nós consigamos, da sua estrutura administrativa, ter uma potencialização mais adequada e eficiente. Teremos 900 novos homens e mulheres iniciando o seu treinamento para que, em cerca de 4 meses, possam vir estar ocupando os espaços de fiscalização nas nossas rodovias federais. Já está disponível para consulta o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos, o ProUni, que concede bolsas de estudo em universidades particulares. O estudante selecionado tem até a próxima sexta-feira para comprovar os dados no momento e fazer a matrícula na instituição de ensino. A perda do prazo ou não comprovação resultará em reprovação. Os estudantes que não foram selecionados em nenhuma das duas chamadas ainda podem concorrer às bolsas. Basta entrar na lista de espera. O período de adesão vai do dia 26 ao dia 29 deste mês. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, falou sobre o dia de mobilização nacional Zika Zero. Ele convocou toda a população para participar das ações que vão mobilizar todo o país no combate ao Aedes aegypti. Mas disse que não basta participar da ação. É necessário que todos façam a sua parte, fiscalizando suas casas e terrenos. Neste dia de mobilização nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, quero dirigir uma palavra às famílias brasileiras. Tão importante quanto a ação do governo federal é a participação de cada cidadão e de cada cidadã em suas casas. Mais de dois terços dos criadouros do mosquito transmissor do vírus Zika, da dengue e da chikungunya estão nas nossas casas e nos nossos apartamentos. Portanto, além de participar dessa campanha nacional, cada família deve fiscalizar o seu terreno, a sua rua, para garantir que o mosquito não possa nascer, prejudicando familiares e vizinhos. Neste momento, a responsabilidade nesta luta é de todos nós. E todos os espaços, sejam públicos ou particulares. Juntos, somos mais fortes e capazes de vencer esta guerra. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Um grande abraço. A equipe da TVNBR já está em Salvador, na Bahia. Uma das 356 cidades que vão receber amanhã a força-tarefa de combate ao Aedes aegypti. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, estará na capital baiana. E o repórter Paulo La Salve vai acompanhá-lo. Salvador é uma das 27 capitais do país que vão receber a mobilização nacional neste sábado, com visitas de ministros de Estado. Aqui em Salvador é esperado o ministro da Saúde, Marcelo Castro, que vai percorrer residências de vários bairros da capital baiana para orientar a população sobre como evitar o Aedes aegypti. Com medidas simples, como por exemplo, não permitir que em casa seja acumulada água parada em vasos de plantas, caixas d'água destampadas ou piscinas. Confira agora como estarão distribuídas as tropas da Marinha, Exército e Aeronáutica no dia de mobilização nacional para o combate ao Aedes aegypti. A mobilização será em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Na região norte, vão ser mais de 28 mil militares. No nordeste, um número parecido, 28 mil e 600 homens e mulheres. Pernambuco receberá o maior número, 9 mil. Na região centro-oeste, a ação vai contar com 35 mil integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Os quatro estados do sudeste receberão o maior contingente. Serão mais de 104 mil militares, 71 mil só no Rio de Janeiro. E no sul do país, a tropa será de 28 mil e 300 integrantes das Forças Armadas. Todos com uma missão, combater o mosquito Aedes aegypti. E o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, falou com exclusividade à TVNBR. Ele afirmou que o governo federal agiu prontamente tão logo soube da epidemia de Zika. E espera que a sociedade se sensibilize com o tema e ajude a eliminar os criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Desde o primeiro momento, já preocupou o governo brasileiro. O governo brasileiro, sob a orientação da presidenta Dilma, já notificou as autoridades internacionais. E a própria presidenta, é bom nós relembrarmos, já no mês de novembro, visita o estado do Pernambuco, já chamando as autoridades locais para o fato de nós termos que enfrentar o mosquito Aedes aegypti. Nesse momento, onde ainda não se tem uma vacina contra o vírus Zika, a única forma de você combater o vírus e, consequentemente, impedir que as crianças tenham microcefalia, é você impedindo que o mosquito se reproduza. Portanto, é destruindo os criadouros do mosquito. Portanto, se a população não se mobilizar, se não tiver uma grande conscientização, né, para que as pessoas entendam a gravidade da situação e combatam o nascedor do mosquito, fica muito difícil nós enfrentarmos esse desastre que é crianças nascendo com microcefalia. Bom dia. Outras informações você confere no site www.combateaedes.saude.gov.br Você também pode participar da nossa cobertura especial, envia fotos ou vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro ou na sua cidade, pelas nossas redes sociais. Nosso WhatsApp é o 6198602590. 6198602590. Participe também pelo Twitter, twitter.com.br Ou pelo Facebook, facebook.com.br Voltamos daqui a pouco com outras notícias do Poder Executivo. Acompanhe a nossa programação. NBR é a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.